O Cruzeiro tem a bola com o Matheus Henrique, outro cruzamento direto pra fora. O Inter não vai perder o jogo em Minas. O Inter vai segurando um pontinho. 0 a 0, com 1 a menos desde os 32 do primeiro tempo. Acabou! 0 a 0 no Mineirão, Marcos Bertoncelo. O jogo atrasado da quinta rodada mantém o Internacional na 11ª colocação com 29 pontos. Se destaque para o Antony, pegou seu segundo pênalti no ano, do Gilberto do Juventude e agora contra o Caio Jorge do Cruzeiro. Ser sustentável é cuidar do Rio Grande, CMBC Viva o Natural, Jason Lisboa e o ambiental de saída de campo no Mineirão. Eu vou para o deslocamento, para a saída de campo dos jogadores, Marcos, mas fechou a pancadaria na área social aqui do Mineirão. Os seguranças estão separando aqui a confusão que está acontecendo após o apito final do árbitro. Esquentou o clima dentro de campo. Parece tudo tranquilo, Marcos. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Renos Metalur de Corgulho de Novo Hamburgo, a maior indústria de enfeites para calçados do Brasil. Acesse renos.com.br, a Renos é demais. Leonardo Oliveira, um empate, um sabor de vitória. Ainda que a atuação não tenha sido boa, mas existem circunstâncias que fazem o time colorado comemorar o ponto aqui do Mineirão, Leonardo. O Inter sai com um sabor, sim, de vitória. A história do jogo muito provocada pelo Inter, pelas escolhas que o Roger fez. Pela forma de jogar do Inter, que abrevia muito o jogo, que dá muito chutão, que não fica com a bola, que tenta fazer um jogo de transição. E nem sempre isso vai ser possível. Mas depois, quando fica com um a menos, o Roger é muito habilidoso. O Roger é muito inteligente em fechar os espaços. Ele monta um ferrolho na defesa do Inter. Ele monta uma linha de cinco. O Bruno Henrique entra para ser um lateral. O Bruno Henrique estava cobrando arremesso lateral, para ter uma ideia. Para marcar o Marlon, ele fecha o outro lado com o Bernabé. E o Inter se defende muito bem. O Roger, que começa mal o jogo, que faz uma opção pelo Rogel, que para mim ela é incompreensível. A não ser que tenha uma explicação muito plausível. O Vitão não pode ficar fora desse time do Inter. Ele perde o Rogel, o jogador que ele escalou. Mas depois ele organiza o time, ele faz um jogo de sobrevivência. E o Inter sai de Belo Horizonte não só com um ponto. O Inter sai com o segundo resultado consecutivo, que é bom e mais, fortalecido mentalmente. E isso, nesta hora de reconstrução, de restabelecimento do Inter, é mais importante até do que os pontos. O Inter tem quatro pontos contra o Cruzeiro e o Inter está com a confiança elevada e mais. A curva do Inter, ela começa a apontar para cima, manhã gol. Frigorífico por Rússia, fornecedor oficial de produtos suínos da casa da RBS na Expo Inter. Em noite de São Antônio, Wagner Martins, o Inter marca um ponto no Mineirão, Vaguinha. É, eu em termos de atuação, obviamente, não fiquei satisfeito. Antes da expulsão do Roger, o Inter já não fazia uma boa partida. Mas, vamos lá. Eu tenho que olhar para a tabela de classificação e para o cenário, para o contexto do jogo. Contra o Cruzeiro, no Mineirão lotado, voltar com um pontinho, depois de ter vencido o mesmo Cruzeiro, ou seja, em seis pontos, somar quatro, está bom, está ótimo, está ótimo. E, além disso, as coisas estão mudando, né? Aquele cenário negativo de gol no último minuto, é sempre assim, é a mesma história, mudou, mudou. Agora, no final, o Inter segura resultado. Tá bom? Quatro pontos em seis contra o Cruzeiro é excelente. Vambora! Estou aqui na boca do túnel de acesso aos vestiários. A arbitragem está descendo. Olha o Bizzol. O presidente Alessandro Barcelos também sabia da notificação da FIFA. É isso que gritava o José Olavo Bizzol. O árbitro apontou para os dois, tanto para ele, vice de futebol, como também para o presidente Alessandro Barcelos. Mas, normativa, normativa da FIFA, foi isso que gritou o Bizzol, vice de futebol do Inter. O Roger está aqui, olhando a arbitragem, mas não falou nada, não falou nada. Tabata está saindo, o mercado também está batatá. Jogadores saindo do mercado e Ramiro trocam de camisa. Mercador, mercado, mercado. Passam os jogadores do Inter. É uma posição aqui que não é privilegiada para a gente ouvir os atletas, mas deu para pegar essa confusão. O Alessandro também está passando por aqui. Fernando Borré, jogadores cumprimentando o técnico Roger Machado. Wesley passou, também jogou aqui pelo Cruzeiro, mas foi direto para o vestiário. O clima esquentou com o vice de futebol e também o presidente Alessandro Barcelos, reclamando com relação à arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Está saindo o Thiago Maia, está caminhando normalmente. Apesar do lance forte, ele caminha normalmente o volante do Internacional. André Mazzucco, executivo do Inter, também está por aqui. Uma saída que agora é mais tranquila. Não teve confusão entre os jogadores, mas teve da direção do Inter contra a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Estou observando a saída. Me parece agora que já praticamente todos os jogadores do Inter já deixaram o campo de jogo, já estão no vestiário. O Antônio está falando para a TV aí, Bertoncelo. Temos essa imagem ou não? A gente tem a imagem dele no interno, mas no Premiere ele encerrou já a transmissão. Então é gravado. Exatamente. Estão só gravando. Tem o craque pegada aí, Jason Lisboa. Ah, eu vou ficar. O meu craque pegada foi quem pegou hoje, né, o Manhagô. O meu craque pegada é Antony. Vamos ver se eu consigo trazer o Antony aqui para a gente ouvir também o goleiro do Inter que defendeu o pênalti e foi peça importante nesta noite aqui no Mineirão. Muito bem. Vamos segurar por aqui então. Já já vamos ao Gaúcho Sports Bar também. Bom, manhã, gol. Alô, Chuí, Porto Alegre, Veranópolis e Curitiba. Segunda-feira tem inauguração das farmácias São João, às nove da manhã. Mais quatro lojas nesta que é a maior rede de farmácias do sul do Brasil. Jory Vasconcelos. Na manifestação dos dirigentes do Internacional para a Arbitragem, eles mencionaram algo do tipo que o árbitro não sabia da normativa da FIFA. A única... a minha cabeça dá uma volta aqui nas regras, orientações, atualizações, tudo que acontece no mundo do futebol em termos de arbitragem. E a única explicação que eu vejo para tal manifestação seria no fato de que há um experimento sendo testado de que tem um momento em que o capitão tem a possibilidade de falar com o árbitro, né? Que seria uma possibilidade do capitão poder conversar com a arbitragem em determinadas situações, como se fosse uma zona do capitão para tentar tirar o bolo de jogadores de volta do árbitro. Eles estão tentando centralizar em uma figura para não ficar tão feia a imagem daquele monte de jogadores em volta da arbitragem e ter só o capitão, só uma figura ali conversando com o árbitro. Agora, o capitão poder ficar perto do árbitro não indica que o capitão possa tudo com o árbitro. A manifestação que o árbitro faz para o mercado quando ele é capitão e depois o Inter troca duas ou três vezes de capitão ao longo da partida, o árbitro claramente diz que o mercado foi desrespeitoso com ele. Então, o capitão poder falar com o árbitro não dá o direito do capitão ser desrespeitoso. Se é sobre isso a reclamação, ela não está bem adequada com aquilo que é a normativa da FIFA.